Olá meus amados, salve Maria Santíssima e valemos São José. Hoje é dia 19 de novembro e nós seguimos juntos aqui no Diário da Misericórdia com Santa Faustina. Hoje vamos ler e meditar o parágrafo 1630. Meu Jesus, aumentai as forças da minha alma, para que o inimigo nada consiga. Sem vós sou apenas fraqueza, o que sou sem a vossa graça, a não ser o abismo da minha miséria. A miséria é a minha propriedade. O que nós temos para dar para Jesus? A nossa miséria. Não temos mais nada, não tem mais nada que é nosso, a não ser os nossos pecados e a nossa miséria. Então, Jesus deseja tudo de nós. Deseja o nosso coração, a nossa entrega. Que nós possamos entregar a Ele a nossa miséria. Ir até Ele, diante dEle e falar, Jesus, é isso que eu tenho para te dar. A minha miséria. E que Ele receba as nossas misérias e as mergulhe no oceano da misericórdia divina. Que no fim de tudo, tudo que nós tenhamos para oferecer a Ele é este coração miserável. Mas nós sabemos, com toda fé, que Ele vai acolher as nossas misérias em Seu coração. E nos dizer, com todo o amor deste mundo, vem minha filha, eu espero por você. Jesus, eu confio em Vos.